Fala galera, beleza? Então neste vídeo aqui eu vou começar a cortar as telhas. Então logo de cara uma dica seria o seguinte, aqui eu optei por comprar as telhas com 6 metros. O barracão ele tem na parte menor 5 metros e 2 e na maior 5,67, porque ele não é um retângulo imperfeito, seria aqui ó, então 5,2 na parte menor e 5,67 na maior, porque eu acompanhei o terreno. Então como ele estava diferente, eu quis aproveitar toda a área do terreno, ficou assim. E eu optei por comprar a telha inteira com 6 metros, porque como a queda é pequena, para evitar de tipo se chover e ventar, a água voltar para trás e entrar no encaixe da outra telha. Mas se a queda fosse um pouquinho maior, neste caso você poderia estar optando por comprar o que? Duas telhas de 3 metros, então não haveria necessidade de cortar. Então seria simplesmente você recolher uma para dentro da outra e não teria necessidade de cortar. E aqui no meu caso também, tem essa diferença que seria, pelo motivo de ser irregular, um lado maior e um lado menor, a telha vai ter que ser cortada tipo como na diagonal, acompanhando a diferença. E também tem que deixar o espacinho da calha, então a calha vai correr por dentro, então está aqui ó, vou deixar com 0,20. Então no computador eu fiz o que? Eu já simulei a medida que precisa cortar a telha. E no meu caso, a queda é do lado de cá, para o canto da casa, que seria a casa. Então vai ser assim, então eu tenho que fazer o corte na lateral que vai encostar naquela parede que está na diagonal, que não é reta. Então, na questão de cortar as telhas, você só precisa medir a primeira, porque essa diferença, por exemplo, aqui ó, vai ter de um lado menor 4,82 e do lado maior 4,91. É uma diferença de 9 centímetros. Ou seja, então depois, para as próximas telhas, já que serão 8 seguidas, eu utilizo aquele mesmo pedaço como guia e aumento a referência em 9 centímetros e vou cortando as outras. Então a primeira, eu risquei, eu marquei que nem estava aqui ó, 4,82 e 4,91. Agora eu vou começar a cortar e já dou o exemplo de como fazer o corte da próxima. Lembrando de, quando precisar cortar, principalmente na diagonal assim, observar o lado que você está cortando, porque tem o posicionamento certo da telha. Que nem ali no caso, os trapézinhos, eles têm que ficar para cima e aquele vão maior é o lado que vai correr a água. Porque se você cortar errado, depois não vai dar o encaixe lá ou você vai ter que colocar o contrário. Mas daí a água vai correr pelo vãozinho menor e o maior vai ficar como elevado. Eu vou começar a cortar agora. Ali eu só medi e risquei. Então é uma lixadeirinha, um policorte da Skill no caso, utilizando disquinho mais fino. Eu vou começar a cortar agora. Então como eu disse, o próximo corte, você vai utilizar como referência esse daqui mesmo, da seguinte maneira. Essa dali está inteira. Você vai pegar esse corte aqui e vai colocar sobre isso. Se eu cortasse seguindo a mesma linha, o que eu teria? Eu teria um corte exatamente igual da outra. Porém, a cada telha vai aumentando essa diferença de 9 centímetros. Então basta que você pegue essa telha que está inteira e você vai avançar esse último corte. Sempre o último corte que você der, você avança ele 9 centímetros. A linha vem aqui primeiro. E você avança ele os 9 centímetros. E corta a próxima telha. Lembrando que você vai sempre trocando o corte. Então esse você só vai usar para cortar essa próxima telha. A próxima que você for cortar, você vai catar o pedaço novo que você vai cortar agora. Então, seria isso. Então em breve eu posto a continuação do vídeo. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Se inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!